Adquira esse conhecimento aí de forma correta e economiza dinheiro na sua montagem, economiza dinheiro. Ah, mas vou fazer o curso e vou gastar mais. Não, você vai economizar com as técnicas que eu vou te passar aqui e com os contatos que eu vou te passar, você vai economizar, tá? Essa é a ideia do curso. Fala galera, olha aí pessoal, essa semana passada aí, ou essa semana, não lembro exatamente, a gente gravou um vídeo, a gente postou aqui no YouTube, onde eu bati um papo com o Alan e a gente falou sobre as baterias de lítio, né? E eu tava dando uma olhada nos comentários, muitas pessoas falando que perdeu bateria, que comprou a bateria, instalou, não colocou BMS, não sei o que, e que a bateria inchou. E aí eu fiquei pensando comigo, né? A bateria de lítio, você vai colocar um teczinho aí, você vai gastar aí uns 5, 10 pau, 20 conto, 20 mil reais. Quando eu falo 20 conto, é 20 mil reais, tá? 10 mil, 10 mil reais. E aí, o pessoal falando que perdeu, que instalou e deu problema, né? Igual, ó, essa daqui, ó. Essa aqui é a bateria de lítio, a bateriazinha da... A bateria da GoPro, ó, enxotamento, é inchada. Até soltou o fundo dela aqui, ó. E aí, o que eu fiquei pensando, né? Chega pra cá, Viquelandrita, que eu vou explicar os detalhes pra galera. Não repara a bagunça que hoje a gente tava mexendo na documentação aqui, ó. E a burocracia tá grande aqui, ó a minha mesa, como é que tá aqui, ó. Então, galera, só pra vocês terem noção. Só pra vocês terem noção. É... A gente bateu esse papo e várias pessoas falando que teve problema, que perdeu equipamento, né? E isso tudo, galera, é perca de tempo. É... Dinheiro, perca de dinheiro. Imagina você, você vai lá, você compra a bateria, você compra o equipamento, você instala sem o conhecimento, sem as técnicas corretas, né? Porque você perde dinheiro, cara. Perde tempo, quebra a cabeça, desanima. Porque muitas vezes, você tá lá lutando pra montar teu motorhome, pra fazer o equipamento funcionar e não funciona, e dá problema, perde dinheiro. Aí vem tua mulher, é, que você tá perdendo dinheiro. Aí vem o vizinho, ah, você tá gastando dinheiro, que isso daí tá perdendo dinheiro. E pessoas montando um motorhome aí, e depois quando vai revender, ah, eu investi 50 mil, fui vender agora, não consegui. Pessoal não valoriza, não vai pagar. Então, o que acontece? Com tudo isso daí, aí eu cheguei à conclusão e fiquei pensando, resolvi até falar com vocês. É, tem muita gente montando por conta própria. Eu fiz isso, eu fiz isso. Lá atrás, lá, há uns sete anos atrás, eu resolvi montar por conta própria, né? Na época, não tinha, como hoje, assim, vários conteúdos aqui no canal do YouTube, não tinha muita informação. Na época, você entrava na internet, você não encontrava peças de motorhome pra comprar. E lá atrás, eu resolvi montar por conta própria. Bati cabeça, perdi dinheiro também, tá? Perdi dinheiro, porque às vezes você vai lá inventar, fazer um negócio, você não faz da forma correta. Ou então você até faz, e aí depois quando você termina e que o tempo passa, você aprende uma nova técnica. Você aprende uma nova maneira de montar e mais fácil, economizando, talvez. E aí eu aprendi tudo isso. Só que eu aprendi tudo isso fazendo de que maneira? Batendo cabeça, perdendo dinheiro. E pra mim, agora que eu cheguei nesse nível aqui, que eu tô cansado de ver muita gente perder dinheiro, A gente fez o que lá atrás? A gente montamos o curso. A gente montamos o curso. Esse curso, ele começou há mais de 5 anos atrás, na garagem de casa. Tem a galera das antigas aí, que foi na garagem da minha casa. Fazia turma de 15 pessoas. Tirava dúvidas, batia papo, ensinava como é que é. Mostrava o material, mostrava os equipamentos. Você vê, aqui na mesa, aqui é o tanto de equipamento que tem ali, ó. Então, a gente mostrava tudo pro pessoal, ensinava todas as técnicas, passava contato pro pessoal não perder dinheiro. Só pra vocês terem noção, o tapeceiro que monta hoje banco pro motorhome sonho, monta banco aí pra um monte de empresa de motorhome, ele não era conhecido. É um amigo meu, de mais de 15 anos. Eu que passei os contatos pra muita gente aí, e vários outros contatos aí. A gente sempre procurou ajudar, tá? E, com isso tudo, eu fiz um curso. Ah, Lucas, mas esse curso que você fez aí, é pra você ganhar dinheiro? Lógico que eu tenho que ganhar dinheiro. Lógico que eu tenho que ganhar dinheiro, isso é óbvio. Tá? Por quê? Porque tudo existe um custo. O meu tempo, o tempo que eu gastei batendo cabeça pra me aprender tudo isso daí. Eu resolvi montar um curso e disponibilizei. Ah, Lucas, mas aí eu vou dar dinheiro pra você. Beleza, não dê dinheiro pra mim, dá dinheiro pro lixo. Joga dinheiro no lixo, então. Porque o que eu vejo de gente perder dinheiro, igual esse vídeo que a gente fez da bateria de lítio. A pessoa não quer ir lá e comprar a bateria da forma correta, pegar a informação. Não, ela quer. Ah, não, ali tem um mais barato. O jeito, sabe o jeitinho brasileiro? Aquele jeitinho brasileiro? Ah, ali tem um mais barato. Ah, o outro ali tá cobrando, mas é porque não compensa. Ah, eu vou montar por conta própria. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí acaba muitas vezes perdendo dinheiro. Perdendo muito dinheiro. Eu encontro aqui muitas pessoas que vêm, às vezes vêm aqui na garagem e mostram a carro. Ah, esse carro aqui, quanto você gastou pra montar esse carro? Ah, eu montei na garagem casa, gastei 50, gastei 70 mil. Mas não montou da forma correta. Não agregou valor. Se você for revender aquele carro, o pessoal vai desvalorizar. Os 70 mil que você investiu, os 50 mil que você investiu, muitas vezes você não consegue recuperar ele. Então, por isso que é melhor fazer o que? Vai lá. Faz a matrícula no curso. Vem aqui. A gente vai conversar pessoalmente, tirar todas as dúvidas. E até pra você entender se a montagem de um motorhome é pra você ou não, tá? E aí muita gente fica falando também. Ah, mas eu vou conseguir montar um motorhome com o curso? Não sei. Se você vai conseguir, eu não sei. Eu só sei que os que conseguiram, a maioria dos que conseguiram fizeram o curso comigo. Eu tenho várias pessoas aí que estão montando um motorhome, que estão trabalhando. Pessoas que compram carro, montam e revendem. Compram carro, montam e revendem. Tem vários, vários. Montando de forma correta. Ganhando dinheirinho também no segmento, tá? E aí vai ter os críticos de plantão falando. Ah, mas é um absurdo. Não sei o que. É um absurdo. Faço a você. É caro o motorhome no Brasil? Tá caro. O que é barato aqui no Brasil? Fala pra mim. O que é barato aqui nesse país? A gasolina é barata? O carro popular aqui é barato? A sua alimentação, o mercado, um quilo de arroz a mais de 40 reais é barato? E aí você vem criticar o empreendedor que está lutando ali para montar um motorhome. Antigamente era caro. Antigamente era caro. Hoje está barato. Antigamente você não conseguiria comprar um motorhome no preço que a gente pratica hoje. Nem sonhando com a qualidade e com o preço que a gente pratica. Você não conseguia. Hoje já consegue. Perdão. Hoje você já consegue. Então assim, a ideia do curso ela veio para ajudar o pessoal. Eu sei que tem muita gente que critica. Até porque o que tem de pilantra na internet aí vendendo cada tipo de curso. Aqueles cursos que não levam ninguém a lugar nenhum. Ah, tem um curso ali para você aprender a investir. Mas para que você vai fazer um curso para aprender a investir se você não tem dinheiro para investir? Então está cheio de curso desse tipo aí. O pessoal comprando a rodo. Agora um curso de verdade. Onde eu vou ensinar você a montar um motorhome. Onde eu vou dar técnicas para você empreender. Onde você vai tirar suas dúvidas. Eu tenho vários alunos aí. Várias pessoas que fez o curso aqui comigo. E que hoje ganha dinheiro montando um motorhome. Tem sua empresa, não é? Começou com um home. Exatamente. E hoje uma empresa, vamos dizer assim, é seu concorrente. Exatamente. Então é assim que funciona, galera. Então o curso agora, é fevereiro, né, Michelangelo? Isso. Fevereiro, tá? Tá na descrição aí nossos contatos. Quem quiser chamar, chama. Tem poucas vagas aí disponíveis. Tá pouquíssimas vagas disponíveis aí. E aí você vem e adquire esse conhecimento. De forma correta. E economiza dinheiro na sua montagem. Economiza dinheiro. Ah, mas vou fazer o curso e vou gastar mais. Não. Você vai economizar com as técnicas que eu vou te passar aqui. E com os contatos que eu vou te passar. Você vai economizar, tá? Essa é a ideia do curso. E sem parar na oportunidade que a pessoa tem de pegar o material. Sim. Entender como funciona esse material. Como você manipula madeira. Exatamente. Manipula outras coisas, né? Da elétrica. Essa visão que a pessoa vai ter. Exatamente. E fazer a coisa de maneira correta. Beleza, galera? Cara, se você curtiu essa ideia aí, já clica no joinha. Se você conhece alguém que tá pensando em fazer um motorhome. Ou que tá pensando em entrar nesse segmento. Manda o nosso contato pra ele. Nosso contato tá na descrição aí, beleza? Tamo junto. Forte abraço. Positividade sempre. Valeu! Tchau, tchau.